Direto da segunda-feira da carreira pública de São Paulo, Folha dirigida em entrevista ao professor Vivaldo Pereira. Professor, o senhor deu uma palestra sobre como otimizar a preparação para concursos públicos. De que forma o candidato pode fazer isso? Ok, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. O meu objetivo nessa palestra foi mostrar que o aluno precisa focar, inicialmente focar a sua preparação. E eu sempre falo assim, aonde você está e onde você quer chegar. De nada adianta você querer entrar no mundo público só pensando em benefícios. Tem que pensar inicialmente em como se preparar para se tornar um candidato competitivo para ingressar nesse mundo público aí. Os benefícios vêm como consequência, tá? Então na palestra procurei mostrar para o pessoal e até desmistificar essa dificuldade que se imagina ter para ingressar no concurso. As exigências são muitas, aonde as organizadoras estão cada vez mais, né, cobrando, apertando aí o, eu falo assim, apertando o torniquete e afunilando mais para que as melhores cabeças ingressem no mundo público. Mas uma coisa muito importante diz respeito à preparação e também à área que esse candidato pretende ingressar. A empatia na área, a identificação com as atribuições do cargo é de fundamental importância até para que ele, na preparação, ele faça essa preparação de uma maneira mais, eu diria assim, até prazerosa, né? Seria uma forma de você se identificar com as atribuições e se identificar com as disciplinas também. E essa identificação facilita melhor na sua preparação. Esse foi o meu primeiro, o meu primeiro orientação quando iniciei a palestra lá. E professor, como é que o senhor vê a iniciativa da Folha Dirigida de promover essa feira da carreira pública para debater o concurso público que é a forma mais democrática de ingresso no serviço público? A Folha é uma parceira. A Folha, ela faz muita coisa que se nós, de forma sozinha, os professores, cursinho e tal, tivesse que fazer para disseminar, para fomentar, para informar, para dar as informações precisas, corretas, em... Às vezes eu chamo até de real time, né? Quando entra lá no site da Folha. A Folha também é muito bem informada, muito bem linkada. Então, na outra edição, falei a mesma coisa. O senhor Nadolfo, o Steter, na figura dos seus diretores aí, nessa iniciativa de fazer esse evento, a segunda edição, aglutina no espaço todas as pessoas, os fornecedores, os interessados, né? A gente brinca em sala de aula, brinca não, é uma informação técnica. A gente fala para os alunos, são todos os stakeholders, né? São todas as pessoas envolvidas nesse processo, para que o interessado, o candidato, tenha informações. Hoje, o que você precisa mesmo é ter informações. Agora, não são informações soltas, são informações, repito, focadas, estratégicas. E a Folha dirigida traz os melhores personagens, os melhores atores, dentro desse cenário de concurso público e coloca à disposição dos interessados. Olha, te parabéns, né? Eu me sinto envaidecido. Obrigado pelo convite.